E tamo de volta com mais Hellboy Web of World, vambora, continuar a história de onde a gente parou. Tínhamos destruído o segundo nível lá dos nazistas, né? Vamos continuar agora. Caramba! O mundo tá ficando doido toda vez que a gente destrói uma máquina daquelas. Tamo ficando amigo da nossa líder. Vamos falar com o cara aqui. Você pode manter a sua voz. O Martinez não pode estar tão emocionado. Ele é muito legal nisso também. A gente precisa de jogos do Hellboy, galera. É muito bom. Meu cérebro está correndo aqui. A palavra contém a verdadeira guerra dos nazistas de World War II. Como eles ficam vivos por tanto tempo? Quantos estão lá? Como a palavra foi afetada? Eu não tenho ideia, Mads. Você me acreditou também. Ok. Essa Mads deveria responder perguntas, mas ela só faz perguntas. Eu estou preocupado pela... resiliência desses nazistas. Sem brincadeira. Ficam-se, eles podem voltar de novo. Rebirth e regeneração parecem ser uma propriedade do mundo. Mas eu sinto que não entendemos... as implicações. Caramba. É, o que o... o Benson falou faz sentido, né? Esses nazistas são extremamente fortes. Extremamente fortes. E aí, maluco. E aí, Red. Ficam melhor? Claro. Aparte do que o gigante riqueza com o meu sangue. Você deve dizer o Tettler. Não. Eu estou bem. O trabalho me faz o que faz. Oh, e... Por favor, não se dê a qualquer pessoa. Especialmente o Altman. Eu pensei que ele era seu amigo. Ele é. E ele é um assalto. Eu quero dizer... Eu amo o cara. Mas ler o quarto não é o seu, sabe? Eu ouço você. Minhas lixas estão secaídas. Ok. Cara, esse personagem vai acabar sendo... Dominado por seja lá o que for, né? Vamos lá, lança-granada. Um granado? Handy. Vamos usar o lança-granada. A gente usou a escopeta no vídeo passado, né? Vamos utilizar a adaga. Para dar um dano bom... O que a gente pode comprar aqui? Reviver. Eu vou comprar o reviver, galera. A gente precisa de um revive. E talvez a resistência quando a gente voltar para cá. Simboiras. Vamos para a próxima missão. Eu queria que os cenários fossem um pouco diferentes nesse jogo. Seria muito sincero. Apenas repetir o cenário com um nível adicional vermelho não é legal. Vamos embora. Vamos. Provincia submersa. Vamos. 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 Província submersa. Simboiras. Simboiras. Nada para cá. Aumento de balas. Aumento de balas parece interessante, né? Para o lança-granada. Vamos pegar. Esse bônus que ela me deu é bom, hein? Gostei. Vou poder dar dois tiros com o lança-granada. Hum, vai quebrar a ponte. Não. Ah, quebrou. Eita. Meu amigo. O maluco. Deu tudo errado aqui. Vem, gordo. Caramba. A mira estava bugada. Eu estava tentando mirar no bicho. Eu não estava conseguindo. Ainda bem que eu enchi minha vida. Subir aqui não vai rolar, né? Está bloqueado. Eu sabia que eu ia cair. Eu caí. E eu apanhei mesmo assim. Caramba. Estou jogando muito Total War. Estou ficando enferrujado. Maldição. Morreu. O lança-granadas dá muito dano, hein? Eu consegui finalizar o bicho só no tiro do lança-granada. Ainda bem que eu dei upgrade no lança-granada, que valeu muito a pena. Para cá é cura, para cá blá, blá, blá. Vamos pegar item aqui. Dinheiro. Olha quanto dinheirinho. Para cá não é. Para cá é só a descida, não é? Para cá é a descida do lugar que eu vim. Ok. Olha quanto dinheirinho. Se eu sair daqui com 170, eu estou feito. Que aí eu compro resistência, mas uma barrinha amarela surge ali. E o nosso Hellboy fica tankão. Para seja lá o que vier. Aqui precisa de uma chave. Uma audição. Não. Maluco. Maluco. Vai tomar. Morreu. Gostei do lança-granada. Vem, bicho. Parece que enterrou embaixo da terra. Morreu. Bicho safado, cara. Foi para debaixo do chão, desgraçado, hein? Tenho pena, não. Dois tirão de lança-granada na boca. E um soco na... Na fuça. Vamos subir aqui. Olha só. Estou sem a chave. O jogo ainda não me entregou. O jogo ainda não me entregou. Vem. Morreu. Morreu. Otário. Soco. Soco. Bate, bate. Soco, soco. Vira, vira. Toma. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Que isso, cara? O molusco é muito louco. Não, peraí. Por que você tá... Você tá de palhaçada comigo, né, jogo? Filho da mãe! O molusco me deu uma... Um sacode ali, cara. Ia pro lado, batia. Forte pra cacete. Tem que guardar uns lança-granada pra ele. O mané fica com o ban... Olha a chave aqui. Vou ficar com a chave pra mim. Se isso for o que estuna... Se isso aqui for o que paralisa, eu vou pegar. É o que paralisa? Inimigo afetado fica imóvel? Adaga. Pronto. A adaga deixa o inimigo imóvel. Ótimo. Uma adaga que paralisa. Era tudo que eu queria. Agora eu posso combar mais seguro em alguns inimigos do jogo. Alguns inimigos vão dar menos trabalho. Tipo esse bicho que fica pulando pra um lado e pro outro. Bicho rápido, hein? Ei, caralho. Quase pisei. Na armadilha. Ah, acho que eu vou só ir embora daqui, né? Eu poderia me curar, mas eu vou só ir embora. Ou eu me curo? Tchau. Vou embora. Eu nunca vou acostumar com isso. Sim, bueiras. Então, eu sinceramente... Tomara que esse aqui seja menor, né? Normalmente eles tendem a aumentar de tamanho de um pro outro, né? Aumenta a quantidade de runa? Eu quero que eles deixem cura. Quero que eles tenham a chance de derrubar item de cura. Simbora. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que merda. Cara, olha isso. Chato pra caramba. Toma. Eu finalizei ela pra encher a vida de uma vez, né? Deu uma bugada na música. Estranho. A música continuou como se não tivesse acabado a luta. A música ficou. Cadê o bicho? É como se tivesse mais um bicho aqui me procurando. Vamos vir pra cá. Trezentos. Eu não sei como resolver esse negócio da música. Se eu vou ter overlap... De uma música em cima da outra. Vai ficar bugado, galera. Até a música parar. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu amigo! Vem, filho da mãe. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Ah, maluco! Eu não acredito, cara. Veio o maior bicho. Morreu Ó o bicho correu atrás de mim, cara Maluco? É infinito Vem Acabou Desbugou a música O combate durou tanto que a música desbugou Você tá doido, maluco? A quantidade de soco que a gente deu na cara desses bichos não tá... Não tá em lugar nenhum O inimigo afetado fica imóvel Adaga Eu podia pegar o mesmo buff em várias armas, né Também é um combo maneiro Eu boto o congelamento na granada e o congelamento na adaga Poderia ser interessante Mas... É... Acho que não Ah Nice Tem uma porta pra lá Eu posso abrir aqui Pra me curar Mas tem uma porta pra lá e eu não vou me curar não Consegui passar Consegui passar Quase que eu perdi vida, hein Ah Tem um negócio aqui O que que você vai me buffar aí, maluca? Aumenta a resistência Aumenta a resistência A gente tá com resistência Já sabemos que esse bicho é forte A desviagem Sai de perto dele Sai de perto dele Ah, não consegui desviar o tempo Meu amigo Toma Ai, cara, olha Uai, estranho Morreu Tomei um soco ali aleatório Que eu pensei que eu tivesse desviado Mas tá tudo bem Aqui já é a saída? Eu acho que eu posso comprar coisas, não posso? Vamos voltar e comprar umas paradas Tipo vida Beleza, me curei Fiquei sem dinheiro pra comprar nada Tem um local que eu não visitei Que é aquele facho amarelo lá Eu vou visitar e se for algum bônus maneiro De dinheiro eu retorno aqui Pisei na parada Sem querer Uai, não é pra cá não? Ah, era aqui Pô Eu já gastei a chave Já era esse bônus aqui Esse bônus parece que era aquele de quando o bicho desvia Bom, vamos direto pro final Aí, vambora Chegamos Só tinha A cura que a gente comprou O resto não tem mais nada Vambora E aí E aí Agora ferrou, galera Agora a gente tá indo pro final Agora não pode dar mole Pra aqueles bichos lá não Tem que lutar direitinho Vamos lá Reduz a recarga do talismã Vamos pegar e aumentar a capacidade de bala Não aumentou Não aumentou a capacidade de granadas Estranho Obrigado, Charizard Beleza Enquanto o inimigo estiver afetado pelo nosso punho Ele só... Ah, eu peguei o bagulho errado Era pra ter pego na granada Agora já era O punho ele é cooldown, né A granada é só a arma Agora já foi Dá pra ver um inimigo grande ali Vamos fazer o desafio Olha isso, cara Boa, morreu Morreu todo mundo já Se não fosse o cenário ali A gente teria tido um pouquinho de dificuldade Ampunho O inimigo sofre mais dano ambiental Vou pegar da granada Pronto Eu vou ficar com todos os buffs Por via das dúvidas Mesmo eu sabendo que não é todo buff que é bom Eu prefiro ter todos os buffs no Hellboy Pra virar uma salada maluca Uma maçaroca louca Um personagem Do que acabar perdendo um buff que pode me ajudar Olha só Meu Deus do céu Filho da mãe Eu tomei uma rajada de metralhadora desse inimigo E não consegui sair E tirou bastante HP ele Desgraçado Vou me curar Batendo aqui Não consegui sair Esforços Volcos Já Expletivos 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 Enchi minha vida toda Peguei um coraçãozinho ali Acho que pra cá não tem nada Pra cá era o caminho pra chegar até aqui Opa Se a gente conseguir Umas moedinhas boas aqui A gente vai poder pegar um buff maneiro ali na frente Mas acho que 427 é pouco Vamos ver se a gente acha Um buff maneiro Olha Olha Tesoura vai Derrubar mais runa de vida Pronto Agora eu tenho mais chance de encher minha vida Caso eu precise Encher meu HP Ah quem tiver assistindo o vídeo tá Eu sei que vocês Tem aversão a dar like no vídeo Mas Vocês estariam ajudando muito o canal Se vocês fizessem isso Dar like no vídeo Comentar Tudo isso ajuda Toma O comentário Ele é ainda mais importante Eita caralho Porque o YouTube Entende que o vídeo Tá gerando engajamento E tudo né Então quem puder comentar No vídeo Faça Ué Ué Por que eu não consigo mirar Meu amigo Aquele bicho ali tava muito estranho né Tinha uma hora que não dava pra mirar nele Vai quebrar a ponte Ué Não quebrou Caramba Que medo hein Pensei que a ponte fosse quebrar aqui E eu fosse cair Desgraça Eita Fechou Ferrou Doido Ah eu percebi isso Depois de um tempo Tipo Em alguns inimigos Determinado combo Funciona melhor do que em outros Então Às vezes Um Dois Porradão Um Dois Três Porradão É melhor do que Carregar tudo Meu amigo Olha isso Cara É melhor do que Cara, que bicho ignorante Meu amigo Ah, droga Pensei que eu conseguisse matar o Moluscão antes Pensei que eu conseguisse finalizar ele antes de ele me dar o soco Olha quanta vida eu perdi Olha quanta vida eu perdi, cara Maluco, hein? Não tinha nenhum cenário pra jogar os bichos Eu tô ficando sem dano Mesmo acertando os golpes Tá dando pouco dano, né? Vamos matar o magrinho que ele bufa os outros, né? Pelo que eu pude ver Merda, hein, caralho Olha isso, cara Sai Morreu 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 também, otário Caramba, doido Eu queria encher minha vida, papai Papai, eu quero encher minha vida, papai Eu quero encher minha vida Ih, lá pra baixo Olha, eu já tenho 300 Eu vou embora É desnecessário, porque eu já tenho 300 Se eu quiser comprar vida, é só comprar Ué, a chave do lado Isso é armadilha Isso é armadilha Eu não vou estar oferecendo nada aqui Eu não vou usar a chave aqui, não Eu vou guardar ela pra comprar as coisas Aquilo com certeza é uma armadilha Pra eu gastar a chave Ih, não é não Ah, fechou Droga, eu devia ter gasto a chave Eu não sabia Esse aqui é o pior inimigo de todos Quase que eu morri Quase que eu fui pro inferno aqui Quase que o menino do inferno foi pro inferno, Hellboy Tchau Maluco Quase que eu fui pro inferno de novo Boa, enchi minha vida um pouco Quase que eu fui pro inferno de novo Olha Se caiu uma cura toda hora, tá bom Se não cair, ferrou Eu não gostei desses inimigos não, cara Tão muito poderosos Eu tomei um tirão Eu acho que eu consigo lutar contra ele aqui Aquele bicho ali não pode me dar uma rajada Se não ferrou Morre Sai daqui Que isso Me dá um buff Quer dizer, me dá uma cura Não me deu nada Vamos lá Agora é o final, galera Agora ferrou Agora imagina Imagina a Thor entrando É isso É esse bicho aqui Filho de uma égua, cara Vai tomar Não consegui acertar o cara com o que eu queria Oh, carai Morreu Maluco Conseguimos A casa brabuleta Vamos falar com a Martínez E aí, Martínez É, doido Vamos ficar aqui preso um bom tempo Como o Hellboy diz Eu Só falta uma linha Ou duas Faltam duas linhas vermelhas Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio de Hellboy Web of World E é isso aí, mano Obrigado por terem assistido Meus camaradas E camaroas Acho que tem mulheres no canal Né? Fernanda aí, ó Abraço aí Fui!